Oi gente, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês em que a gente vai estar reagindo nada mais nada menos do que a história de FNAF Security Breit Não sei falar, mas é o FNAF lá da pizza Depois de eu ter reagido na música do Iron, eu fiquei com muita vontade de ouvir sobre a história E eu vi que o Corey lançou a história sobre esse FNAF Então o que a gente vai fazer? A gente vai reagir Bem-vindos, se você me conheceu por esse vídeo, a gente toma 50k galera Então já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando aquele like Ative o sininho de notificação se você é novo Então, bora pro vídeo Começou Se você me assustar, o negócio vai ficar louco Não tô brincando Ai, cara, éba Ai Tinha necessidade? Tinha necessidade Finalmente, depois de tanto tempo Five Nights at Freddy's 9, FNAF Security Breit Vou trazer pra vocês a história resumida De todos os detalhes que temos dentro do jogo Pois, como vocês sabem, aconteceu muita coisa desde o Help Wanted Até checarmos do Security Breit E também a história do próprio Security Breit é bem complicada E tem muito detalhe em tudo que é lugar Então, pessoas, vai ser mais um daqueles vídeos que a gente vai ter que reviver muita coisa E também explicar muita coisa, né? Muita coisa que tem dentro do Security Breit que ficou meio em aberto Já quero avisar pra vocês Que tem algumas coisas que ainda não tem explicação Então, possivelmente, eu vou trazer Explicando em, talvez, uma DLC Quando eles lançarem E aí eu vou lançar mais um resumo de DLC pra vocês, sabe? Tipo, ó, vou contar a história do que vier de atualização daqui pra frente Mas vamos lá, pessoas Isso aqui é a história do Security Breit Do que foi lançado e que nós vimos agora, dia 16 de dezembro Então, pessoas, antes de nós irmos, vídeos assim dão um enorme trabalho O editor sofre pra entregar Mas ele entrega muito bom pra vocês e vir bonitinho Então, pessoal, dá um gostei, se inscreve no canal E ativa o sino pra vocês ajudarem nós aqui bastante Tamo com o sonho de chegar a 2 milhões de inscritos Dá uma força pra gente aqui, pessoas Por favor, manda esse vídeo pra mais pessoas Caso vocês não tenham entendido a história de FNAF Ou as pessoas estão perdidas E vocês podem mandar que vai ser um resumão bem brabo pra vocês Então, se inscreve, ativa o sino E também deixa um gostei pra nós aí Então, pessoas, sente-se, acomode-se E vamos lá ver a história de FNAF Security Breit Antes de nós irmos, eu tenho que dar uns paralelos de explicação Pois, até onde a gente sabe E eu já até fiz um vídeo resumindo toda a história de FNAF Esse aqui se passa realmente depois do Help Wanted Ele não esconde que teve alguma coisa nesse meio tempo Teve várias coisas que aconteceram que teve em outros detalhes Pra você entender algumas coisas Então é melhor eu trazer um resumão do que aconteceu antes Pra vocês entenderem o que aconteceu no jogo E também coisas que rolaram, né, antes, né, até do próprio Security Breit Que tá dentro, né, do jogo explicando Pra gente poder chegar nas próprias conclusões E talvez até caminhar pro Into the Madness A próxima continuação de FNAF que vai vir Que é o FNAF 10 Mas vamos lá Pra onde nós vamos, então, lá no passado? Resumindo Teve aquele negócio da Fesber Entertainment lá na década de 70, 80 E aí aconteceu várias coisas ruins lá A empresa ficou extremamente queimada naquela época Por conta, né, dos assassinatos que rolaram Tudo isso tá no resumo da história de FNAF Você pode ver com muito mais detalhes lá Nesse meio tempo, desde a década de 80 até agora A Fesber, ela adquiriu uma fama entre as pessoas Primeiro porque os jogos de FNAF Que surgiram do 1 até o Help Wanted Eles estão inseridos dentro do próprio universo As pessoas do universo de FNAF Jogaram esses mesmos jogos Tanto que no Help Wanted Tem aquele negócio do desenvolvedor indie Que espalhou boatos e mentiras pra todo mundo Fazendo como se fossem as lendas urbanas Serem reais e serem coisas que a Fesber está fazendo Mas, na verdade, a Fesber contratou esse cara Pra fazer esses jogos ao decorrer dos anos Pra levar essas lendas urbanas como piadas E também como uma possível história que teria Que as pessoas contam e tudo mais E que tudo isso é, na verdade, invenção Pra as pessoas ficarem acreditando Que a pizzaria é assombrada de alguma forma E aí, muita coisa aconteceu entre os próprios jogos A gente teve, entre aspas, fim No Five Nights at Freddy's 6, Pizzaria Simulator Onde, lá dentro, o Harry Emily Seria um dos primeiros sócios de todo esse negócio Tenta juntar todos os animatrônicos Ele também consegue chamar o próprio ex-sócio dele Que acabou morrendo na roupa de Springtrap Lá, o William Afton Que virou Scrap Trap Ele junta Elizabeth Que é a Circus Baby Que depois virou Scrap Baby Ele também junta a sua própria filha Que morreu na mão do assassino Que é a Puppet Que é a Charlotte E também o Mountain Freddy Que é a junção de várias almas De várias crianças Que antes era o Funtime Freddy Ballora Do William Afton Isso aconteceu alguns anos antes do Security Breach Até antes do Help Wanted Mas, por algum motivo Infelizmente, é essa justificativa A Fesber Entertainment ainda quis continuar lucrando Em cima desse negócio Infelizmente, a gente não tem a resposta De quem são os donos desse negócio Mas, os donos da Fesber Ou quem quer que esteja lá dentro Ainda E eu vou chegar na resposta De que não é nada envolvendo o Afton ainda Nem a esposa dele A gente vai chegar lá E também pessoas Eles acabaram lucrando Em cima dessas lendas urbanas De novo Com o Help Wanted Dentro desse jogo Acabou surgindo um vírus Porque eles acabaram Escaneando peças antigas Peças vintage Onde, lá dentro Um vírus surgiu Dessas placas Que virou conhecido como O Glitch Trap O Glitch Trap Seria o grande vírus Que influenciou Uma pessoa Que a gente até então Chama de Venning Que ela tem uma máscara de coelha E que ela seria A nova vilã Sendo influenciada Pelo passado Dentro desse negócio Do Help Wanted A gente descobre também Que duas desenvolvedoras Acabaram sofrendo Nesse negócio Que uma é a Silver Parasol E a outra É os próprios desenvolvedores Do Help Wanted Que acabaram tentando Anular esse vírus De alguma forma Mas esse vírus acabou Aniquilando a cabeça De alguém Tipo, entrando na cabeça Da pessoa Que é a Vennie E aí então Estiveram um outro teaser Que seria o shopping Aquela coisa toda Que a Fesber Tá aumentando cada vez mais E com tanto dinheiro E quanto mais pessoas Interessadas em Five Nights at Freddy's Mais a Fesber Fica viva Mais a Fesber Ganha dinheiro E aí então Ela decidiu fazer Um Mega Pizza Plex Mas até chegar no Pizza Plex Aconteceram algumas coisas Que eu tenho que resumir Aqui pra vocês Antes de chegar no Pizza Plex Nesse desenvolvimento Do Help Wanted Tem uma pessoa Chamada Vanessa A Vanessa Ela era uma desenvolvedora Ela trabalhava Nessa parte de computação Ela vai testar O Help Wanted E meio que Quando ela testa Esse vírus Leech Trap Entra na cabeça dela E ela acaba Se transformando em Vanny De alguma forma Nesse meio tempo Ela trabalhava Na equipe do VR Tanto que ela seria Entre aspas A personagem principal Do Help Wanted Ela vai pra empresa De celular Que eles fizeram Que é o Special Delivery O FNAF AR Que você vai lá E tem os animatrônicos Entrando também Pelo celular E por aí vai Lá também Eles escanearam as placas Mesmo as placas Que foi pro Help Wanted Foi aqui pro AR E lá Eles acabaram também Tendo essa mesma parte Do vírus E a Vanessa Foi entrando Nessas equipes Para tentar Encontrar O que esse vírus Tava querendo falar E se comunicar com ela Nesse meio tempo A empresa Começa a fazer Algumas pesquisas Entre os funcionários E também Ver algumas indicações Pois eles estão abrindo A Mega Pizza Plex Como as equipes Elas foram Mandadas pela FESB Pra parar os desenvolvimentos E acabaram lançando O que tinha mesmo Pro público Independente Se tava bugado ou não E eles acabaram Fechando essas equipes De alguma forma Talvez pra não dar ruim E tem até alguns paralelos No FESB Falando que essas equipes Aconteceram mortes Aconteceram assassinatos E o caramba quatro Ainda assim A FESB Com muito dinheiro Decidiu fazer um complexo De diversão Que é a Mega Pizza Plex E nesse meio tempo Como tem vários funcionários E até dentro dessas equipes A Vanessa Ela tenta entrar Dentro do Pizza Plex Pois Ela tá recebendo instruções Do homem por trás do ruim Desse vírus Pra ela ir lá De alguma forma Só que nesse meio tempo Enquanto ela tá indo Lá trabalhar Ela não tem uma posição Pois Ela é uma desenvolvedora Ela é uma programadora E aí Ela tem a brilhante ideia De ser uma guarda noturna Tentar vigiar as coisas E vai ser o tempo perfeito Pois Como vai ser de noite Ela pode ficar livremente Andando pelo lugar Fazendo as coisas delas E explorando O que o vírus Tá querendo falar com ela Mas nesse meio tempo Ela tem até uma surpresa Pois Alguém de cima Indicou essa mulher Pra ela ir pra Pizza Plex Existe esse arquivo Dentro do Security Bridge Falando que alguém Nomeou ela Pra ser guarda noturna É indicado por alguém Que foi redigido Tipo Alguém indicou Do alto escalão Pra ela ir lá Ou seja Talvez alguém lá de cima Saiba o que tá acontecendo E tá colocando a mulher Que talvez saiba Do que tá acontecendo também Ela teve essa indicação E no meio dessa indicação Ela passa por alguns processos De como se fossem Aqueles estágios Sabe Como se as pessoas Fizessem algumas entrevistas Pra ver se você é apta Para o emprego Algumas dessas entrevistas Vão estar marcadas Pelos CDs Que a gente descobre Com os olhos da Roxane Depois que a gente passa As coisas do Security Bridge Você vai adquirir Os olhos da Roxane E você vai poder ver Os CDs pelo lugar Eu chego nisso daqui a pouco Mas os CDs Eles vão contar O que aconteceu ainda Entre esse meio tempo O que rolou E nesse meio tempo A terapeuta Que tá fazendo as coisas Junto com a Vene Falando Olha Eu sou da Fesber Eu tenho que vir aqui Te analisar Pra ver se você é apta Para o trabalho Se você tá tudo bem E a terapeuta Vai passando o tempo E a Vanessa Vai trabalhando nesse lugar Ainda Tipo Vai fazendo as coisas De guarda noturna E aí a terapeuta Vai falando Olha A gente achou esquisito Que você fez isso A gente achou estranho Uma coisa ou outra E por e vai Nesse meio tempo A Pizza Plex Então tá sendo montada E ela acaba entrando Como guarda noturna De alguma forma Ela lá dentro Ela vai relatar Alguns problemas Principalmente vindo De alguns dutos E principalmente Alguns barulhos Algumas coisas estranhas Que estão acontecendo Dentro do lugar Ela tenta avisar E tenta chamar A equipe de ar-condicionado Por exemplo Mas os caras Não conseguem replicar E tá vendo muito barulho Em vários lugares Lá dentro da Pizza Plex Outra coisa Que acaba acontecendo também Antes né Da Pizza Plex surgir A gente encontrar o Gregory Por exemplo Os caras estão reformando A Roxy Raceway Que é como se fosse Uma pista de kart Indoor Onde você vai lá Competir com a Roxane E tudo mais Lá embaixo Eles acabam tentando Ver algumas coisas Que estão Tipo tá surgindo Uns buracos Algumas coisas e tal Nessa parte do kart E eles acabam descobrindo Que tem umas coisas Lá embaixo Tipo uns elevadores Antigos Umas partes Meio esquisitas Sabe Uns negócios Meio estranhos Como se estivesse Ainda em aberto Então eles pegam Tudo isso E tentam falar Para os funcionários Para ou fechar tudo Soterrar tudo Ou ver o que está acontecendo Lá embaixo Tipo a Fesber Meio que manda Ó Dá uma olhada aí Mas a gente não se responsabiliza O que for acontecer Tá ligado A Vanessa Como ela já está Trabalhando lá dentro Ela vai então Como né Indo influenciada Aquela coisa toda Ela vai E acaba entrando Dentro desse lugar Ela acaba ganhando Confiança dos funcionários Ela acaba ganhando As pessoas Tipo pela lábia Pelo papo Pelo jeito dela Não sei Porque Vocês lembram até Do próprio Luiz Cabreira Que ela trocava ideia Lá no Finafer Dos e-mails E tudo mais Era como se fosse Um amigo Na verdade Ela usava o cara Como desculpa Para poder conversar Com o coisa ruim Com o homem Por trás do ruim E aí até a terapeuta Fala Não é Eu estou vendo Que você está falando Alguma coisa Durante a sua entrada No computador Que você usa e tal A gente não sabe dizer O que é Mas ela fala Ah às vezes eu converso Com o Luiz Que não sei o que Não tem nada a ver Ele é só um amigo E tudo mais Ela fala Não Você está falando Com outra coisa Você não está falando Com o Luiz Cabreira Você está falando Com outra parada Porque como ela é Guarda noturna Ela tem acesso Aos computadores do lugar E nisso Dela ter acesso Aos computadores A própria terapeuta Fala para ela Que você tem Conhecimento de hacker Ela sabe mexer Em programação E com isso Ela usa as habilidades dela Para colocar O glitch trap Nesse sistema Esse sistema É como se fosse Uma rede integrada Dentro da pizza plex Que faz tudo funcionar Eles decidiram colocar O mesmo sistema Para tipo Organizar os Staff bots Organizar os animatrônicos Organizar o que fecha O que abre Tudo basicamente Controlado por esse sistema Dessa rede Mas o mais importante Que vocês precisam saber É com acesso A essa rede A Vanessa acabou colocando O glitch trap Dentro da parte De todo lugar Esse cara aí É meio louco Dentro da rede Que estava ali dentro E nisso Acaba descobrindo Que essa rede Também está conectada Lá embaixo De alguma forma Não numa parte de rede Mas numa parte Até que elétrica Tipo eles começam A detectar as coisas Que estão lá embaixo E tem até Como se fosse Alguma coisa sugando A energia Lá para baixo E aí então A Vanessa vai verificar E ela nada mais Nada menos Que encontra O lugar Onde o William Afton Acabou falecendo Ou entre aspas Falecendo né Porque o homem Nunca morre né O homem por trás do ruim Esse lugar é o mesmo lugar Da pizzaria Simulator Final 6 Aí então a Vanessa Pega Vai e tenta Remontar o cara De alguma forma Ele só é Um resto de cadáver Uma coisa assim Meio estranha E como ela Acaba utilizando Né A parte das câmeras Para não ser detectada E principalmente Ela montou uma roupa Isso é um detalhe Muito importante Como ela montou Uma roupa de vene Né Como se fosse A roupa de coelha Meio que As coisas Meio que passam Desapercebido Como ela tem sistema De hacking Ela acabou talvez Fazendo um sistema Dentro dessa roupa dela Que ela fica Indetectável Ou acaba bugando As coisas Conforme elas vão olhando Né Sabe tipo A câmera meio que Não detecta ela direito Tanto que a própria Terapeuta fala Olha Tô vendo aqui Um negócio de coelho Que não dá pra ver direito E tô ouvindo você falar É meio esquisito O que tá acontecendo Eu não sei direito Mas dá pra ver Que tem uma roupa de coelha Muito provavelmente A Vanessa andando Como o vene Como ela é a guarda noturna Quem teria que verificar É ela mesma Então tipo Não aconteceu nada É só um bug na câmera Ela vai lá então Como o vene Por quê? Isso também fica tranquilo Pra ela poder ir lá embaixo Pois não tá só o homem Por trás do ruim lá embaixo Tem também uma outra criatura Chamada Blob Blob é a junção Do Mountain Freddy Da Tica Do Bonnie Da Mango De tudo que é animatrônico Que já passou em Five Nights at Freddy's E que teve alguma alma Até a Baby tá lá no meio A Puppet tá lá no meio Tudo que é animatrônico Que entre aspas Teria uma criança Que teve uma alma dela ali dentro Acabou também sendo atraída Pra esse lugar Como Blob Essa criatura já com várias almas Dentro dele E ele é esse bicho caótico Ele talvez ficou como O bicho principal Que é a cara do Funtime Freddy Mas o restante São outras almas De outros animatrônicos Até do FNAF 2 Por exemplo Então quando o Harry Montou aquela armadilha Não foi só os animatrônicos Que nós vimos Tipo Scrap Trap Scrap Baby Left E o Mountain Freddy Ele acabou também Chamando outros bichos Outras coisas Que também queriam se alimentar Dos remanescentes Aí eu vou ter um vídeo Que eu vou explicar O que é esse negócio De remanescente Que são as almas Das crianças Mas dando um paralelo Muito assim Sabe Só pra vocês entenderem É como se fosse A alma Dessas pessoas Das crianças Que acabaram morrendo Ao longo dos anos Pro remanescente Continuar existindo Ele tenta se devorar De outros remanescentes Ou da agonia Que esses remanescentes geram A agonia É basicamente Um outro tipo de líquido Combustível Assim Entre aspas Que quando uma alma É torturada Ele acaba sangrando E vai sangrando 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 Até morrer É por isso Que tem alguns animatrônicos Que estão Com os olhos vermelhos Que seria a cor Dessa agonia E outros que foram Apagados Pois a alma Desses bichos Já foi completamente Devorada E aí a gente não sabe Tipo Se a pessoa Já foi pro outro lado Pro além Ou a pessoa Tá presa ali dentro Mas ela já não tem Mais controle de nada Porque se vocês verem O Blob é só Um montuado De ferro De bicho De animatrônico Só existindo E ele não consegue Nem se mover Por talvez A quantidade de almas Que tem ali dentro Tanto que nem tem Fala dele Dentro do jogo Mas voltando O Glitch Trap Ainda vai colocando Instruções E também mexendo Na Pizza Plex De alguma forma O primeiro animatrônico Que caiu Por conta disso Muito provavelmente Foi o Bonnie Bonnie ele era Pra ser um dos Grandes animatrônicos Da Pizza Plex Ao lado de Roxane Glamrock Chica E Glamrock Freddy Mas talvez ele foi O primeiro a ser infectado Pois ele acabou Andando para vários lugares Principalmente Pro Montgomery Gators Eles já tinham a ideia De fazer o Montgomery De alguma forma Mas o Glamrock Bonnie Tava andando Por esses lugares Meio que estranhos E ele tava se comportando De um jeito Muito, muito esquisito Até que chegou O fatídico dia Que o Glamrock Bonnie Bugou inteiro E muito provavelmente Foi ele indo Lá na parte Do Montgomery Que acabou bugando Ele de alguma forma Tem alguma parada Lá dentro Que a gente não achou No jogo Mas tem algo lá Que fez o Glamrock Bonnie Bugar de forma absurda Tanto que eles acabaram Removendo o Glamrock Bonnie De circulação Não se sabe Se o Glamrock Bonnie Atacou uma criança Ou se ele pegou E tava tão avariado Que ele ficou viciado Em algum lugar Ou o vírus Glitchtrap Tentou entrar na cabeça dele E acabou fazendo ele Bugar inteiro Até o ponto De ele atacar alguém Nisso A Fasber Então decide Remover ele De circulação E eles substituem O Glamrock Bonnie Pelo Montgomery Então é por isso Que aconteceu Essa troca O Glamrock Bonnie Foi completamente Excluído do negócio Tanto que até O Glamrock Freddy Vai lembrar Da época Que tinha o Bonnie O Bonnie era um cara Bem legal É meio esquisito Que os animatrônicos Eles tem muita personalidade Eu já vou chegar nisso Daqui a pouco Mas também é questionado Pelos próprios clientes Do lugar Que o Glamrock Bonnie Ou o Bonnie no geral Tá sendo banido Do lugar Pode ser que o Bonnie Tenha feito realmente Alguma coisa Que a gente não viu Talvez ele atacou Uma criança A gente não sabe Mas tem ainda O boliche do Bonnie Que existe Mas eles estão limpando As coisas lá E tem até o palco do Bonnie Que ficava lá De alguma forma também Ele fazia apresentações lá Aquilo foi desativado também Então muito provavelmente O coelho foi o primeiro E essas peças Que aí acabaram jogadas Na Parts and Services Foram colocadas Pra serem usadas No homem por trás do ruim Foi aí que a Vani Pegou esses pedaços E foi lá E ficou utilizando ele lá Agora acontecem Vários paralelos Que pode parecer um pouco confuso Pra vocês entenderem Então eu vou tentar explicar Em ordem Mas não quer dizer Que aconteceu o primeiro Depois aconteceu o segundo É só explicando que A Vanessa Barra Vani Acabou tendo mais entrevistas Com as terapeutas E as terapeutas Acabaram sumindo Elas desapareceram De alguma forma Dali de dentro Mas uma coisa interessante Que começou a acontecer Na cabeça da Vanessa E que as terapeutas Acabaram descobrindo É que Ali dentro Ela tem uma história Pré montada Como se fosse O passado dela E outra terapeuta Vai falar assim Mais pra frente Essa história Não faz sentido Que você tá me contando Não tem o porquê Disso tá acontecendo Isso é mentira Eu fui atrás Do seu passado Da sua família E tudo mais E sua família São pessoas boas São pessoas excelentes E você tá falando Que seu pai Era um cara horrível Que sua mãe Era horrível Que seu pai Batia na sua mãe Os negócios assim Sendo que não A verdade é que Seus pais eram ótimos E que você sempre foi A filha querida deles Não tô entendendo Da onde você tirou Essa história Muito provavelmente Por influência Do Geek Trap Na cabeça dela Ela está começando A ter como se fosse Lampejos Ou seja Algumas iluminações De memórias Desse vírus Muito louco E até De um pouco Do Golden Fred É o único chute Que eu tenho Porque ela tá Lembrando a história Do que aconteceu Com o próprio Golden Fred Lá no passado Essa história É a seguinte William Afton Tanto que Fala aqui o nome Do pai da Vania Seria Bill E aí eu descobri Que Bill e Will É um apelido Até meio que comum Pra quem é William Recebeu o apelido De Bill Como se fosse Um errotor gráfico Talvez seja por aí Que o jogo tenha andado E aí então William Afton Ele acabou Separando da esposa A esposa cobrava as coisas Fazia muita coisa Fazia sabe Umas paradas meio estranhas Tanto que tem até Um áudio deletado De uns staff bots Que tem umas referências Falando que a mulher Cobrava muito ele Fazia muita coisa Com o staff bot principal O staff bot pai E aí então Ele vai e começa A fazer a caveira Da mulher Tipo Começa a falar mal dela E briga até Pra ter um divórcio E ele consegue o divórcio Ele consegue convencer Tanto o juiz De que ela é meio louca De que ele tem que cuidar Das crianças Que a mãe é uma pessoa Horrível Que não vai saber cuidar E por conta disso Da vida dela ter sido Arruinada Ela faz o cosplay de Sayori Então isso Não é da mãe da Vanessa Porque a própria Autoterapeuta fala Mas isso não aconteceu Sua mãe tá viva Então isso é a história De quem? Isso é a história Do menininho Que a gente conhece muito bem Golden Freddy Criança chorona Tentando relembrar as coisas Ou até do próprio William Falando o paralelo Do que aconteceu No passado E tudo mais Que rolou Então a mulher do Afton Não é dona da Fazbear Ela já foi embora Muito tempo Ela já fez o cosplay de Sayori Lá na década de 80 Então ela não tem como Ser dona desse negócio inteiro E não tem como Ser mais outra pessoa Dos Aftons Porque todos eles morreram Praticamente Então fica aqui O fim dos Aftons Praticamente Tanto que tá até representado Naquela parte lá do esgoto Que tem lá A Glamrock Tic Aquela parte lá do esgoto Que a gente vai correndo Pra cima e pra baixo A gente acha Que foi a Vene que montou Porque ela começou A ter esse paralelo Da família E aí tem esse easter egg Muito doido Onde tem a mulher ali Essa mulher de cabelo azul Seria a mulher do William Muito provavelmente Tem um menino vestido De uniforme da Fazbear Que seria o Michael Tem uma ali de chuquinha Que seria a Baby E tem um outro filho Sem cabeça Que perdeu a cabeça Lá no final 4 né E o outro com cartola Que seria o William Afton O grande mago Por trás do ruim Que sempre volta Desgraçado Não morre nunca Pra Praga do Inferno Esse paralelo louco Existe também O fator de que Várias outras crianças Começaram a desaparecer Tanto que tem clientes Dentro dos arquivos Que você encontra Da Pizza Plex Que falam Gente a gente sabe O que vocês fizeram no passado Várias crianças desapareceram Como é que vocês ainda Têm coragem de reabrir Com tanto de processo Que tem na cabeça de vocês Como é que vocês têm coragem disso Tanto que Esse é um dos principais motivos Que a gente chega agora No menininho Gregory Gregory muito provavelmente Foi atrás Do que aconteceu Com alguns amigos dele Tanto que ele vai até Ter um jornal lá O final Que ele vai lembrar Tipo ó Os amigos que eu tinha aqui E tudo mais Ele vai lá e dorme E várias crianças Começaram a desaparecer Ainda em volta Da Pizza Plex Existem alguns sinais De que o Glamrock Freddy Sabe disso E até o próprio Gregory Sabe disso Mas infelizmente Alguns desses diálogos Foram cortados no jogo Mas ainda dá entender Que isso aconteceu E que os dois sabem Do que tá rolando Tipo tem alguma merda Acontecendo aqui E a merda provavelmente É que várias outras crianças Começaram a desaparecer De novo Não só crianças Mas talvez pessoas Porque as terapeutas Também subiram E talvez outros funcionários O que aconteceu? Deve ter acontecido Uma chacina Meu Deus Essa mulher em dois anos Feia muito mais É que o William Newton Ia em 30 Mas tudo bem É aí então Que chegamos O nosso menininho Gregory Ele Protagonista principal do jogo Entra nessa bagunça toda Pra ver o que tá acontecendo E muito provavelmente Tentar desvendar Os mistérios Da Fazbear Entertainment Ele encontra Uma ajuda De um amigo principal Também protagonista Glamrock Freddy Mas No meio de uma apresentação Do Glamrock Tava lá Ele A própria Roxane Glamrock Chica E o Montgomery Fazer uma apresentação Pra galera No meio do palco Lá da Pizza Plex Ele acaba bugando Isso muito provavelmente É a influência Do próprio Geast Trap Tentando influenciar Esses animatrônicos A pegarem as crianças De alguma forma Então essa mesma programação Que acabou colocando Tipo esse vírus Na cabeça da Vene Pelo VR Acabou afetando Os animatrônicos também A tentar capturar As crianças De alguma forma Muito provavelmente O Gregory Ia ser uma dessas crianças Mas ele tentou Agir primeiro E falar Hum Essa Fazbear aí É meio sus Eu vou lá ver O que tá rolando E nesse meio tempo O desespero Que acontece Do Glamrock Bugando As coisas acontecendo O bagulho caindo E tudo mais O Gregory Ele vai e se esconde Dentro do Fred Porque ele precisa Ver o que tá acontecendo Ele quer tentar ver O que aconteceu Com os amigos dele E aí então Quando ele vai E acorda Ele já tá no quarto Com o Glamrock Freddy E aí a história Basicamente começa Com os dois Eu não tô zoando Foi meia hora Pra eu explicar Tudo o que aconteceu E só agora Que a gente entrou Mesmo no jogo Nisso nós descobrimos Que os outros animatrônicos Também estão avariados Eles estão agindo De forma estranha Eles não eram Pra tá Tipo pegando a criança E matando ela Ou tentando ir Pra cima dela Com uns loucos Ele era zero Pra estar Tentando auxiliar A criança A sair da pizza plexo De alguma forma Nisso tem a Vanessa Que o Gregory Também acha sus Pois ela age De uma forma Meio esquisita E o Glamrock Como ele acabou Tendo essa variação Acabou tendo esse bug Ele foi desconectado Da rede Então ele não sabe Dizer direito O que tá rolando Ou tá percebendo Como ele foi desconectado E ele tá todo Meio bugado Ainda por causa disso Ele tá pensando Por si só Eu falei que os animatrônicos Eles têm uma personalidade Muito forte O que é um pouco esquisito Porque ou é uma programação Muito avançada Ou tem alma Dentro deles Mas a gente não tem certeza De isso ainda Só falando que a programação Chegou a tal ponto De que tipo O Glamrock Freddy mesmo Conversa pra você Pra caramba Tipo é quase Uma pessoa mesmo Com a própria ideia E nisso O Glamrock Freddy Vai tentando Escoltar a criança Até a saída Mas dá meia noite E aí a criança Tá presa E aí vai lá Ó você tem que ficar Até 6 horas da manhã Que aí os portões abrem Ou a gente tem que procurar Outras saídas Nesse meio tempo A gente conhece Outros animatrônicos O próprio Sun Drop E o Moondrop Eles são meio loucos Assim mas é o mesmo animatrônico Com duas personalidades O que é muito incrível E aí a gente vai passando Por vários desafios Tipo assim Ah a gente tem que Tentar pegar alguma coisa Pra consertar o Freddy O Freddy ele tá fora da rede Então a gente precisa pegar O Security Badges Então você tem que ir Em alguns lugares Que você pega Esse badge Né Esse Bateria Meio fácil Pra você poder ter acesso A outros lugares E reconectar o Freddy Na rede Pro Freddy poder ter mais funções E ver o que tá acontecendo também E o Freddy poder te ajudar mais Até chegar no ponto Onde o Freddy é reconectado Na rede de uma vez só E aí o Freddy vai jogando Várias informações Olha agora eu sei O que tá acontecendo A Vanessa realmente tá esquisita Tem coisas que estão sendo deletadas Eu não sei direito o que tá acontecendo Mas com isso Com essa parte Que o Freddy tá chegando perto O Freddy também sofre Vários danos Ele sofre várias coisas Ao decorrer do tempo A bateria dele É uma bateria de iPhone Vai acabando muito rápido E a gente precisa consertar ele Pra poder continuar E também pra achar As outras saídas Algumas outras saídas Estão bloqueadas Então a gente tenta Consertar o Freddy Na Parts and Services Já que ele tá variado e tudo mais Mas é claro Que vem Vanessa e Venni Nessa parte muito importante Que ela vem pra cima Porque tá vendo Que você tá tentando consertar o Freddy E talvez isso impeça Dos planos dela E de você descobrir Mais coisas dentro De todo esse complexo Muito doido É justamente nessa parte Que o Freddy Ele até fala Pro Gregory Cara A gente não é capaz De machucar as pessoas Tem alguma coisa Diferente Acontecendo Na programação Dos animatrônicos Que tá fazendo eles Serem desse jeito Mas aí o Gregory Ele fala Ah Eu quero fazer vingança Ele chega e fala Olha A gente vai derrubar Esses animatrônicos Se a gente conseguir pegar Os pedaços deles De alguma forma A gente coloca dentro de você E você fica tunado A gente vai te melhorar E também isso ajuda Pra destrancar Outras partes do jogo É uma coisa É necessária A gente vai ter que enfrentar O Montgomer A Glamnoctica E a Roxane Pra gente poder montar O Freddy Ficar 100% Tanto que isso também É necessário Pra gente pegar O final Que tá sendo contado Como final canônico Mas a gente chega lá Daqui a pouco Nessa hora Você pode escolher Ir pra A Phaser Blast Ou pro Montgomer Sgator Independente do que você escolher Você pode Pegar Ir lá E pegar A pistola Que você tem que dar um tiro Na cabeça dos animatrônicos Pra eles pararem Ou pegar a câmera Lá do Montgomer E também fazer Sabe Um flash enorme Que trava os animatrônicos Principalmente os que vem O Montgomer Não dava pra ser afetado Pela câmera E muito menos Pelo laser Já que ele tem um óculos Que reflete isso Tipo Impede Da programação Dos olhos Serem afetadas Por essas luzes Independente do que você escolher Você vai começando A tunar mais e mais o Freddy Então tipo Se for na Phaser Blast Você pegou algumas coisas lá Mas na Phaser Blast Tem uns negócios interessantes Você começa a descobrir Que lá E aí em cima Tem como se fosse Um arcade meio suspeito Um arcade meio sus E nesse Meio sus Muito do esquisito Tem também Uma parte escrito Venny Seria uma parte Como se fosse um refúgio De alguém E aí até o Glamrock Freddy Faz um Sherlock Holmes Tipo Você tá vendo aí Vanessa e Venny Vanessa Bunny Não deve ser uma coincidência E se você for Pro Montgomer Gator Golf Você vai ter que passar Ele naquelas bolinhas Como se fosse um bilhete Eu acho que você morre E lá dentro você acha Um Monte Mystery Mix Que é tipo Como se fosse uma comida Que a Chica Ela adora Ela devora essa comida Pra caramba E você coloca lá No compactador de lixo Embaixo da cozinha Aí a Chica Ela é como se fosse uma isca Esse Monte Mix Você coloca lá E aí você vai E você destrói A Chica nesse processo Mas você pega o bico dela E nessa coisa Ela fica louca E vem pra cima de você Mesmo ainda Toda quebrada Então basicamente Você pode escolher Entre Montgomer E Chica Fazer Blast E você vai pegar Um dos dois Ou a câmera Ou a pistolinha Mas depois disso Obrigatoriamente Você vai enfrentar A Roxane Que vai chegar Até as 6 da manhã Chegando lá na Roxane A gente também tem uma parte Como se fosse Um negócio de salão de beleza Aquela coisa toda E ali tem O primeiro Princess Quest O Princess Quest Se vocês lembrarem É um minigame Que surgiu De um jogo de celular Muito conhecido Que é a versão Do Help Wanted Pra celular Tinha alguns bugs Que você podia acessar E tinha esse minigame Lá dentro escondido O minigame É a mesma coisa É como se fosse uma menina Que chega até Onde tem um ruim Um absurdo Um negócio atacado E aí é um amálgamo De glitch trap É a mesma coisa Que a gente já viu Na versão de celular Do Help Wanted E aí só que agora A gente tem O Princess Quest 2 E o Princess Quest 3 Ou seja O negócio continua E aí você vai também Enfrentar a Roxane Você tem que consertar Um dos botes Que tem aquela cabeça Como se fosse Sabe solta Que eles são totalmente montados Mas a cabeça De um deles Está avariada E só tem um botezinho Sem a cabeça Você pega a cabeça Do piloto de kart Porque você é uma creonça E não consegue dirigir Por si só Aí nós vamos lá Lá no Fastcade E consertamos lá E lá enfrentamos O Music Man O brabo DJ Music Man Enorme E ali a gente vai Enfrentando Passando as coisas Enfrentando pra caramba As tretas lá De restaurar energia E tudo mais E nesse lugar também Uma coisa muito importante Que a gente descobre É que tem O Princess Quest 2 E ali a gente já tem Com vocês algumas pistas De pizzaria Talvez seria Alguma coisa vinculada Realmente A alguém Tipo tentando se libertar Ou tentando tirar Essa coisa Da influência Desse coelho do mal De dentro da pessoa Ou não sendo mais Contaminado por ele De alguma forma Enfim Consertando a cabeça Voltamos pra Roxy Raceway Colocamos No kartzinho Bonitinho E vamos com o Gregory Pra pista A Roxane Ela é viciada Em correr Ela é viciada Naquele kart Só que aí o Gregory Ele chega perto da Roxane E quando ela vai pra cima Ele pula do kart E o kart vai de cara Na Roxane Descobrindo todo o rosto dela E aí nós conseguimos Pegar os olhos da Roxane Esses olhos Eles são especiais Mas eu tenho certeza Que não é fácil Ver através da parede Ver coisas especiais E principalmente os CDs Que estão escondidos Por todo o Pizza Plex Mas também Igual o Glamrock Tica E até o Monte Gomer Ela não quebra de vez Ela fica toda avariada Toda wither De melhor dizendo E ela vem pra cima Tentando te matar Depois a gente Consertar o Fred Colocando os olhos Da Roxane nele A gente pega O upgrade E vai chegar Até as 6 da manhã Chegando as 6 da manhã Dependendo do que você fez Você vai pegar Alguns finais diferentes Porque aí agora Fica liberado Pra gente poder ir Pra algumas das saídas Principalmente Como eu já trouxe O resumo dos finais Eu vou resumir mais ainda E lá eu trouxe Com mais detalhes Mas aqui você pode acontecer O seguinte Se você fez o Fezer Blast Vulgo Glamrock Tica E depois A Roxane E foi Pra algumas das portas Seja a porta principal Ou a porta do teto Ou a porta das docas Você pode também Escolher a opção Dos finais Da Venni Quando dá 6 horas da manhã Você pode também Escolher fugir Por esses lugares Também Você pode escolher Fugir pela porta da frente E aí a gente descobre O final Do Gregory Vendo ainda As crianças aparecidas E você corre Mas não tem como Você fugir A Venni vem atrás E mata o Gregory É isso que dá A entender O outro final Das docas Que é o final mais louco Onde a gente Vai com o Glamrock Freddy Numa aventura muito louca Andando de van E aí o moleque Faz um negócio De bateria lá Enfia A bateria de carro No Freddy O Freddy liga E continua a aventura O bagulho é muito louco E aí tem o final Que a gente foge Pelo terraço E esse final É o mais enigmático E que começa a dar pistas De que realmente Teriam duas pessoas Venni e Vanessa Não seriam a mesma pessoa Talvez seria tipo Venni E aí ela é influenciada Mesmo pelo Glitchtrap E a Vanessa Seria uma guarda Também ali Parecendo Colocando as coisas E conheceria essa Venni De alguma forma Seriam duas irmãs Seria alguma outra coisa Não dá a entender Por que esse final Do terraço Parece duas mulheres É claramente duas pessoas Uma caiu Por conta da luta Com o Glamrock Freddy E a outra Tá no terraço Queimando tudo É estranho Parece que são duas pessoas Não sabemos Eu não tenho como Confirmar ainda Muita coisa Mas depois também Você pode escolher Os finais da Venni Caso você fez O Phaser Blast Caso você fez O Princess Quest 1 e 2 Você vai de volta Pro Phaser Blast Onde a Venni está E ali Ela desmantela o Freddy Ela desmonta ele inteiro E você sai No meio dela No meio Lá das coisas Das coisas Sabe escondidas E você chega Aonde ela está Escondida Naquele covil E tem dois finais Que você pode fazer Esse final Já é o pior De desmembrar tudo Você pega E o Gregory grita Desmantelem a Venni Desmembrem ela E os robôs vão lá E picotam a mulher No meio Basicamente Vão lá e trituram ela Da mesma forma Que fizeram com o Freddy Fazeram faz isso com o Freddy Ele ficou bonzinho Que é contado Que é contado como Melhor final do jogo Você passa Do Princess Quest 3 E você vai enfrentando Basicamente os cenários Do Help Wanted Você está libertando A cabeça da Venni Das influências Melhor dizendo Do Glitch Trap Que fez na cabeça dela Ali é como se fosse Um vírus alocado Ou algo do tipo Que libertaria a Venni Dessa influência Do homem por trás do ruim Você passando por ali Passando por esse segredo Aparentemente A Venni Ela automaticamente Sai do transe Que ela tem do bicho Sei lá Do que está acontecendo E ela sai também Do shopping E você ainda salva A cabeça do Glamrock Freddy E os três terminam No final Um tanto quanto estranho Pois todos os finais Que terminam nessa colina Né Que vai também acontecer de novo Parece muito a colina Do FNAF 6 Mesmo final Que teve aquelas tumbas Né Aquelas lápides Que a gente viu Das cinco primeiras crianças Inclusive Golden Freddy Ali no fundo Ou a Charlotte A gente não sabe direito Mas voltando Depois disso Você pode pegar esses finais E também o final Onde você vai às seis da manhã E você faz a outra parte Seja o que ficou Do Montgomery Ou da Glamrock Chica Tanto faz Você vai pros dois E você completa O Freddy de vez Pegando todos os power-ups Dos três amigos Né Dos outros três animatrônicos Você vai então Nesse elevador Que tem lá escondido Lá da Roxy Raceway Que eu falei lá No começo do vídeo E aí lá embaixo O Glamrock Começa a falar Olha Eu já estive aqui antes Ela me trouxe aqui E eu não era eu Eu estava sendo controlado Por alguma coisa Que eu não sei o que é Aparentemente Esse glitch trap Não tem tanta força Né O vírus Melhor dizendo Pra controlar os animatrônicos 100% Talvez ele conseguiu Com os outros Mas com o Freddy Faltou ainda Talvez Infectar toda A inteligência artificial dele Mas O importante é A gente tá no lugar Basicamente Chega lá Freddy Fazbear Pizza Place É o lugar Do FNAF 6 A Pizzaria Simulator Indo lá embaixo A gente encontra O tal do Blob E aí a gente tá dentro Do Fredão E aí finalmente A gente tem um embate A gente vê A coisa mais atacada Do mundo Que é o homem Pro trás do ruim De volta Ele tá aqui Depois de todos Os esforços da Venni De recuperar o bicho De recuperar as coisas Fazendo com que ele Voltasse a ficar vivo Ainda com energia Colocando um novo Indo esqueleto E os restos mortais Desse cara Ainda desse animatrônico E ele tentando existir De alguma forma Como o glitch trap Que é o Glamrock Que da hora Ele tá conectados Nessa rede nova Ele tenta possuir o Fred Já que o Fred Agora voltou A ficar conectado E eu falei pra vocês Lá nas 3 da manhã Que você faz isso Quando ele tenta fazer isso Ele tenta controlar O Fred 100% Já que agora A conexão é muito mais rápida Aquela coisa Tá muito mais perto E o Greg Ele tenta impedir Botando fogo No homem Por trás do ruim De novo Acontece uma batalha Todos os outros animatrônicos Aparecem Até o Blob Aquele bicho lá em cima Vem que tá tendo movimento E ele vem pra cima também E aí depois de várias torradas Que você enfia no glitch trap Na verdade O Burn Trap Que agora é a nova versão Do Scrap Trap E também Spring Trap Homem por trás do ruim 4 A gente pega E sai correndo Contudo sendo desmoronado Lá naquela parte de baixo O Blob impede Do Spring Trap Vazar né Sair correndo De alguma forma E aí então a gente tem o final Onde tem o Glamrock Freddy E o Gregory Sentados Gostei mais desse Gostei mais desse Igual do FNAF 6 E aí então terminamos Five Nights at Freddy's Security Breach Adorei Queria muito jogar esse jogo Muitas outras dúvidas Mas em que eles veem que eu peço Se ela vai danar Que ele vai travar O paralelo do que aconteceu Pra vocês entenderem Tudo que tá rolando Nesse vídeo enorme Obrigado pessoas Por terem assistido Deixa o gostei E inscreve no canal Ativa o sino Pra vocês não perder mais nada Que tá acontecendo aqui São dois vídeos novos Todos os dias Vocês não vão se arrepender Muito obrigado Pessoas Tudo sempre Espero que vocês tenham gostado Ajuda a nós A chegar a 2 milhões De inscritos Tamo na luta Obrigado povo Me despeço de vocês E até a próxima Ó Eu vou ficar até o final Se você me dar um susto O negócio vai ficar Vai me assustar Não me assustou Obrigada Então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Porque eu simplesmente Eu amei essa história Eu achei incrível Eu realmente boiei Algumas partes Porque assim né Eu nunca joguei Eu nunca vi a história dos outros Essa foi a primeira história Que eu vi Ou seja Mas eu lembrei De algumas coisas Dos finaps Que eu já joguei Eu já joguei o 1 Eu já joguei o 4 Mas eu não passei Nem da primeira fase Eu já desisti Porque eu sou muito medrosa Eu não consigo Eu queria muito Poder estar jogando Esse jogo com vocês Gravar aqui pro canal Mas infelizmente Eu não pensei Ele vai crashar Ele vai travar Então Nem tento Porque Impossível Que nojo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês quiserem Que eu reaja Mais coisas de FNAF Só deixar aqui nos comentários Obrigado Se você viu o vídeo até aqui Espero que tenha deixado Aquele like Se inscreva aqui no canal É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau